A liturgia nos oferece a possibilidade de meditarmos sobre a figura do servo sofredor, o servo de Javé. Esta imagem preanuncia a imagem de Jesus no alto do Calvário crucificado com nós. Então hoje, amanhã, quarta-feira e sexta-feira na paixão, às três horas, temos uma leitura do trecho, do trecho de provérbios aia, que fala dessa figura bonita, do servo de Javé. Que os primeiros cristãos, quando eles foram ler no Antigo Testamento, a luz dos ensinamentos dos apóstolos, das primeiras comunidades, eles, dentro desse profeta, eles percebem, mas tudo que faz desse servo de Javé, aconteceu com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles adquiriram a Jesus, essa figura do servo, do servo de Javé. Então, Jesus é a imagem desse servo de Javé. Então, presta atenção, que vai ser pra conosco, hoje aqui, hoje fala da beleza, ele é luz. Hoje fala coisa de mãe, vai indo embora que cuspiram nele, certo? Que ele é do contentado. Aí vai adquirindo a figura do Cristo crucificado. Hoje fala da beleza, ele é um sinal de luz para todas as nações. Então, o Salmo, o relato também falou de luz para nós. Senhor, a luz e a minha salvação. O Evangelho é o Evangelho de São João. É chamado, esse trecho, capítulo 12, versículos de 1 a 8, da função de Betânia. Betânia. Existe, até hoje, perdido de Jerusalém, 4, 5 quilômetros, antes de chegar a Jerusalém. E pelo menos 4 vezes na vida, Jesus subiu da Galiléia, na altura, na altura, na altura, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na Galiléia. Então, Jesus subiu, porque Jerusalém está no Monte Sião. Há uns 700, 750, 700 metros de altura. Então, Jesus subiu, e quando Ele subia, o lugar de aconchego era a casa de Márcio, de Maria e de Lázaro. Esses três irmãos que certamente herdaram a coerência. Seus pais, e hospedaram, eram o caminho de Jesus. Certamente a Bíblia não fala, mas você pode deduzir. Que Jesus lavava os santos comandados, lavava os santos comandados. Que Jesus era de sábado, jantar, tomava banho, dormia, dispensava. Jesus, como homem, fez as mesmas necessidades que nós fazemos até hoje. Certo? Como Deus, Ele nunca pegou, mas como homem, Ele sentou, sofreu, chorou, sorriu, foi disparado, Foi provado de espinho, foi sofrido, foi caluniado acima do túmulo. Foi julgado como o pior dos subversivos que existiam nesse planeta Terra. Por que Ele me conformava com a hipocrisia, com a mentira dos fariseus, que eram donos, um pouco, um pouco, tinham onde ir. Todos os fariseus, que eram os proprietários do comércio, dos anciãos, que são faz parte dos deuses aqui, e, 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 que, e, 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 e tomava conta do senebre, que dirigiam o templo de Jerusalém, e também os professores da lei, os espíritos. Foram esse, esse grupo, foram essas pessoas, formando esse grupo, é que delataram. Porque Jesus Os desmascarou Que era o que eles estavam perguntando Da situação Ninguém gosta de desagradar A vida Vocês estão vendo que o Brasil Certo? Quem gosta? Foi um problema sério Também naquele tempo Jesus disse Olha, o meu reino Para os pobres Para os manchos O milho de surpresão Para os pobres É diferente Então Jesus está Na última vez Em Jerusalém Última semana que Jesus é em Jerusalém A sua semana santa Única que ele passou Certo? E então Depois desse acontecimento Ele vai para Jerusalém Lá ele é preso, acontece todo o mistério Que nós vamos celebrar Nessa semana Então Estava em Belém Em Betânia E Betânia É uma das Darrações Da Bíblia Do Novo Testamento Mais delicadas Que nós temos Do Evangelho É uma delicadeza De família De relacionamento Entre as pessoas Marca O início Então Como eu já disse Da última semana De Jesus Em Jerusalém Por isso Por isso Meus irmãos Hoje O Espírito Santo Nos leva Aqui Da igreja De São Judas Para viver A Betânia Para ser a Betânia Para assumir a Betânia O que aconteceu com Jesus? Será que nós estamos dispostos? Isso é a interpretação do Evangelho Para nós O que é Betânia? Um lugar E numa casa Entre esse barbinho Que lindo A cidade Os barbinhos Era muito pequeno O tempo de Jesus Só para vocês saberem Vou dizer Onde Jesus morava Era Nazaré Tinha oitocentos do tempo Mas Eu não conhecia o tempo de hoje O tempo de Jesus Hoje não Era cidade grande Né? Muito diferente Então Então Nós temos que assumir Betânia Na nossa vida Né? Assumir O que é Betânia? Casa De hospitalidade Casa De escuta Onde Todos Somos Irmãos Sentados À mesma Mesa Junto ao Mestre Jesus O único Tento evitivo E eterno Senhor Da nossa vida E da nossa história Betânia Lugar de descanso Como foi Para Jesus Onde ele encontra Onde ele encontra Amado Ele encontra calor No ramo Compreensão E a vida Betânia Lugar de passagem Para recuperar Forças Betânia Lugar de Interioridade Onde as relações Humanas Fraternas Onde nós temos Uma nova Humanidade Onde recicula O sangue novo De Jesus De Nazaré Por isso Eu dirijo A vocês Aqui O sabido De Jerusalém Né De Anteal Eu dirijo A vocês A minha A vocês Um tanto Mas um convite Certo Você Irmão Você Minha Mas Ele não